Olha só, meus amores, eu vou trazer para vocês aqui uma ideia, um galão, é um brinquedo, tá? Ou você pode fazer decorativo aí, se você tem uma lanchonete ou um restaurante, quer fazer decorativo aí, para o seu ambiente aí. Quem pediu foi a Vilma, Vilma Casca, é assim que está escrito, espero que eu esteja pronunciando certo, Vilma. E pesquisei muitas ideias, tá, gente? Mas o que eu achei mais próximo com as embalagens que eu tenho aqui, apesar que é grande demais, foi com galão mesmo, e já é o material que eu mais trabalho aqui no canal, é o galão. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos pegar alguma coisa, pegar esse lado, que é o que a gente vai deixar, alguma coisa orval. Você vai arredondar as laterais aqui, ó, lembrando que é esse lado, tá? Porque aqui vai ser o fergador, tá? E vai fazer isso dos dois lados, não é? Aqui, porque a gente vai tirar esses lados aqui, tá? A gente vai tirar aqui, ó. É a parte que a gente vai tirar, vai tirar aqui, você pode estar marcando retinho lá com a régua, se você tiver dificuldade pra marcar. Aqui já tem essa marcação, mas eu ainda tô vendo se eu vou baixar mais aqui, porque eu acho alto, mas eu vou ver ainda. Como é a nossa primeira ideia. E esse galão que tem essa marcação, gente, é a melhor, que ele é duro. Esse que é mais duro, é firme, tem esses vincos, tem outro que é meio arredondado, então ele é mais complicadinho, não vai ficar tão bom. Tá molhado aqui no meu, gente? Ó, corta bem certinho aqui, a gente vai arredondar, mas a gente vai vindo aqui pra cá, tá? Tá, ó, deixando certinho, mas na forma redondinha. Aí, antes de abrir essa parte, a gente vai tirar isso aqui também, pra não ficar tão feio. Eu vou usar uma serra de madeira pra tirar. Essa aqui acho que não dá certo, tem que ser a serrinha de madeira. E vou tirar essa parte. Tirei, deixei essa primeira voltinha, não tirei total, tá? E agora, a gente vai tirar essa parte aqui. Você pode estar tirando afastado do que a gente vai marcar, pra poder você não perder aí o seu trabalho, né, gente? Pra depois você ajeitar com a tesoura. Não corta certinho. Vou acelerar pra gente não perder tempo. E aí Gente, olha, já ajeitei todinha. Eu tava pensando em usar essa parte aqui, ó, pra fazer a parte de dentro, mas não vai dar, fica faltando um pedacinho. Então, eu vou guardar, eu vou fazer outro trabalho com esse daqui, tá? Vou deixar aqui, nossa prioridade é essa, mas eu vou fazer com esse e vou mostrar pra vocês também. Depois que tá aqui, o nosso passo é pintar, tá? Você pode pintar com tinta spray, colocando o prime, tá? Eu vou passar, gente, aqui aquela tinta que eu sempre uso, a base d'água pra madeira. Umas três da irmão, pra ser o nosso prime, e depois eu vou colorir, tá? Então, eu vou pegar lá a nossa tinta. O nosso esmalte é base d'água pra madeira, eu vou até usar na lata mesmo, já tá pouca, eu uso. Mas coloca no pote, tá, gente? Eu aqui uso bastante mesmo, então não dura. Mas se você vai usar a sua, vai durar bastante, vocês podem tá aí fazendo, colocando no potinho. Pra quê? Pra você não perder a qualidade da sua tinta. Eu aqui uso demais, então não faz nem muita diferença, porque daqui uns três dias já não tem mais a minha aqui, já tá no finalzinho. Aí a gente vai passar por todo canto, tá? Você vai passar, eu não tô passando o bicarbonato, eu tô passando só a tinta mesmo. Vou passar em toda parte pra gente deixar a nossa batedeira bem legal, tá? A primeira da mão, ela fica meia falhadinha assim, ó, mas é já que fica tudo certo. Só porque a primeira mão fica meia falhada mesmo. Se você tiver o primer, pode substituir a tinta pelo primer, tá? Não pinta dentro, pinta só por fora. Aí eu coloco pra secar vinte minutos, se faço mais outra da mão, depois mais vinte minutos, faço outra da mão. Aqui é a nossa base pra gente colorir, né? Então eu vou aqui pintando, vou acelerar aqui essa parte também. Tá vendo? Olha só, gente, eu apliquei a primeira da mão, aí vou colar no sol e vou aplicar mais três pra voltar com ela sequinha e mostrar pra vocês, tá? Então vou lá. Olha só, gente, já secou. Ficou toda branquinha, só que eu não vou querer branca, gente, eu vou querer vermelha. Essa é nossa base, tá? Então, eu vou pintar com essa tinta, olha. Vermelho, vivo, tinta PVA. Vou pintar todinha, tá? Não vou mostrar porque não precisa, eu vou usar o pincel e pintar todinha e colocar pra secar. Aí volto mostrando pra vocês. Olha só, gente, já secou e eu já fiz o furo aqui, ó, com ferro de solda. Pra gente colocar essa pecinha, ó, daquele copo de Danone. Ou copo não, potinho de Danone que a gente compra, tipo um sachê. Aí você vai só girar, ó. Tem muitos vídeos, gente, que eu vi que encapa isso aqui todinho, mas eu vi que também dá muito trabalho. Então, a gente vai pegar só aqui, ó, um pedaço de papelão, encapar com esse EVA aqui com glitter, tá? Pra ficar legal. Aqui embaixo eu vou colocar um pedaço de isopor. Vou pegar ali. Vou medir aqui até encaixar. Pode ser só papelão. Tira nessa parte aqui. Pode colocar só papelão também, que dá certo. Mas como eu tenho esse pedaço de isopor, que era de um eletrodoméstico. Então, eu vou aproveitar ele aqui. Ó. A gente pode tá cortando o círculo aqui também. Deixa eu ver aqui se precisa. Deixar o isopor aí mesmo sem essa parte aí. Aqui eu vou colocar a cola. Aí você pode tá fazendo a parte de dentro toda encapada, tá? Mas eu tava fazendo o teste e dá muito trabalho. E gasta mais também. Vocês podem tá fazendo essa parte aqui, ó, com cola quente. Só encaixar aqui, ó. Não vai sair, né, gente? A gente vai fazer fitinhas pra colocar aqui. Vou cortar várias fitinhas. A gente vai fazer a parte de cima. E aqui várias fitinhas de EVA. Pra gente fazer o acabamento aqui. Nessa parte, ó. Eu sempre procuro trazer, gente, coisa que é mais fácil pra fazer, né? Porque é coisa muito complicada. É mais complicado fazer. Mas aí, se você quiser fazer mais complicadinho, a gente vai inventando outras coisas, ó. Vai fazendo. Aqui vai faltar. Eu vou completar com outro pedacinho. Ó, vai ficar assim. Vou completar aqui esse pedaço aqui. Até menores. Mais finos. Coloquei lá, gente. Agora eu vou colocar outro bem aqui, ó. Ó. Eu amo, gente. Tá fazendo coisas com EVA, com glitter. Porque fica muito lindo. Agora eu vou colocar aqui, ó. Nessa lateral também. Tentar deixar... Deixa eu ver aqui, gente. Que tem que aprumar aqui um jeito. Opa, não pode subir essa. E vou, ó, colocando, fazendo a adaptaçãozinha aqui. Não tá querendo colar EVA com glitter, também é um problema. Pra colar com glitter. Glitter no glitter. Vai ter que ir adaptando, tá, gente? Porque, senão, não vai ficar, ó. Tem que ir colando bem devagarinho, fazendo o movimento aqui, que é dessa volta aqui. Aí eu vou colocar do outro lado também. Vai com jeitinho que dá certo. Terminei, olha só. Coloquei dos dois lados, ó. Colando aqui ainda. Aí eu vou colocar um pedacinho de EVA. Esse mesmo que eu cortei do círculo, do meio. Daqui. Eu vou passar um pouquinho de cola. Só que eu tenho que esperar essa cola dar uma... Passar aqui. Esperar um pouquinho. Porque senão queima aqui, tá? Eu vou esperar ela dar uma esfriadinha. Quando ela estiver... Aí eu coloco aqui. Porque se tá direto aqui, aí... Queima. Aí eu vou tirar um pedaço pra gente colocar na alça. E vou já fazer os ganchos aí, né, gente? Do nosso... Cortar um círculo aqui. Eu não sei se eu tenho ali. Pedaço de papel. Acho que já vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Ó, só pra não ficar branco, tá? Ele baixa, ó. Tá? Foi. Aí agora eu vou... Cortar um pedaço pra colocar aqui. É só assim, né, gente? Ó. Pra ser o seu puxador todo. Vou colar aqui por baixo. Opa. Abaixo aqui. 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 Ficou assim. Vou cortar um círculo pra cá. Já cortei. Passar a cola. Depois a gente faz um furo aqui com ferro de solda pra poder ser... Ó. Você aprega bem ele. Bota bem na bordinha. Vou colocar um quadradinho ali também. Vou pegar um pedaço que tem ali. A gente coloquei esse pedacinho só pra dar um detalhe. Eu vou usar esse arame, gente, que eu comprei. Mas não é obrigado ser esse. É porque eu tenho aqui. Vocês podem usar arame normal aí. Esses normais que eu uso aqui, que é cor de prata, que você compra no depósito de construção. A gente vai fazer a parte do ferrinho lá de bater, né? O batedor da nossa batedeira. A gente vai pegar aqui, ó, um tamanho... Deixa eu ver aqui, gente. Que tem que ver o tamanho. A gente não vai fazer à toa, cortar à toa, né? Acho que esse tamanho aqui tá bom. Que a gente ajeita. Esse meu é verde. Ó. Cortar aqui. Esse aqui, ó, tá se soltando aqui. É só dar mais uma volta. Pode até colocar aqui, porque a gente vai prender ainda com fita, né? Olha só. A gente vai colocar aqui um pouquinho de pó, ó, pra ficar seguro. Espera aqui. Aí, outro pedacinho... A gente vai fazer outro... Menorzinho. Aliás, o tamanho desse, só que o arame é menor. Esse tamanho mesmo. Esse é o arame floral, tá, gente? Mas não é obrigado a ser esse. Aí, vou fazer outro desse aqui. A gente pega... Se você quiser fazer só de dois, faz só de dois, tá? Que é mais facinho. Você vai colocar assim, ó. Vamos colocar fora, assim. Só esticar assim, ó. Aí, vai vir com alguma coisa pra prender aqui. Pode ser... Cola... Ou fita adesiva, tá? Vou pegar aqui a minha fita. Eita, menina, achar a ponta aqui, desisto. Ok, gente, uma fita aqui. Arranjei outra ali. Aí, agora, eu vou colocar esse outro aí. Mas, se quiser, façam só com dois. É bem mais fácil. Esse daqui, a gente vai colocar ele, depois a gente ajeita, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Na posição investida do outro, por cima, tá? Ó. Quando a gente colocar aqui embaixo, aí a gente vai ajeitando aqui os aranos. Se preocupe só de prender aqui, ó. Depois, a gente ajeita lá. Ó. Depois que tá preso ali, a gente passa aqui pra ajeitar, ó. Pra ficar três, assim. Ó. Então, tem que dar certo. No meio, ó. Então, se você dá aqui, assim. Tem que ser com calma, né, gente? Porque, se não... Já era. Agora, a gente vai pegar a tirinha de EVA pra cobrir. Pega bem aqui, ó. Espera ele apregar bem. Aí, você vem enrolando. Se você quiser, nessa hora aqui, colocar... Eita, gente, tão batendo ali. O caninho também dá certo. Vou até chegar lá em cima. Já terminei aí, agora a gente faz um couro, usando um palito, vamos ver a medida que vai ficar aqui, ó, pra gente, tem que deixar um pouquinho alto, que é pra você vir, ó, com um potinho, que eu vou usar esse aqui, que eu já tenho, e você pode tá usando, ó, só você dobrar assim, dessa forma aqui, ó, e eu vou dobrar de novo aqui, pra ficar mais grosso, ó, tá? E aí dá pra girar. E aqui, esse potinho aqui, eu já tenho aqui, mas aqui você pode colocar aquele pote de margarina, que a gente compra branquinho, ou aqueles transparentes. Ó, você pode decorar o seu pote, eu vou passar uma fitinha nesse meu aqui, tá? Dá uma limpada nessa mesa, gente. Pintei, gente, aqui tudo, eu não sei se deu pra vocês entenderem bem, o trabalho mais que deu aqui foi pra pintura, tá, gente? Esse negócio é pregado aqui. Olha, eu passei a fitinha aqui, que demora mais é a pintura, mas aí você pinta num dia, no outro você faz as outras coisinhas. Eu acabei dobrando também aqui, ó, que tava batendo aqui, ó, e agora não bate mais, tá? E serve pra decorar, né, gente? Também. Então, vamos lá pra outra mesa, e espero aí que a Vilma tenha gostado. Olha só, gente, com aquele pedacinho lá, eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu cortei aqui, ó, uma aberturinha, deixei só essa parte, depois dobrei assim, um pouquinho pra colocar a argola, coloquei essa argola que você pode estar fazendo com garrafa pet, coloquei essa flor que ela é feita de garrafa de shampoo, no centro eu coloquei esse miolinho aí, dourado, né, com EVA. Prendi com a braçadeira e fiz esse furo aqui, ó, pra gente colocar no prego, né, e ficou aqui um porta-pano de copa. Só pra não jogar, peraí, gente, só pra não jogar fora o pedacinho, né, você pode estar colocando a toalhinha também, e ficou assim. A nossa dica, né, bem simples, mais útil e não vai mais pro lixo o pedacinho. E olha só, gente, aqui no fundo branco, tá? Gente, eu acabei, é, invernizando, ó, ficou mais brilhosa e coloquei esse pedacinho de EVA aí. Aqui, gente, eu calculei errado, coloquei um pouco pra trás, vocês colocam um pouco mais pra frente pra ficar bem certinho. Dá pra girar, mas é melhor colocar um pouquinho mais pra frente, é a minha primeira, né, gente, calculei errado aí. Mas, ficou super legal, espero aí que a Vilma goste. Essa minha é bem simples, é mais fácil de fazer, porque é bem simples mesmo. Eu gostei bastante, eu espero que vocês também gostem. Deixa aí nos comentários, tá? Essa vaselinha, gente, só custa uns três reais só. Mas vocês podem fazer com um potinho aí reciclado, às vezes a gente tem em casa e dá bem certinho, né, encaixa aí, então, dá super certo. É, é, dá pra girar, olha só como gira, mas coloquem um pouquinho mais pra frente o furo do potinho. E é isso aí, meus amores, um beijo no coração e fiquem com Deus. Beijo, Vilma. Oi, gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, esse pedido por pedido da Vilma. E eu espero que ela tenha gostado também. Você pode estar substituindo aí, gente, a tinta, você pode misturar bicarbonato com tinta acrílica, fosca, pode dar acrilex de artesanato, tá? Não é pra pintar portão, não. E com aquela também PVA, só que sai mais caro, por isso que eu uso a tinta base d'água pra madeira, porque é mais econômica, rende bastante. Ela é R$24,00 aqui em Fortaleza, mas rende muito, então. Se você quiser fazer colorido, no caso eu queria fazer a minha bem vermelha, então eu fiz a base e pintei de bem vermelha. Mas vocês podem estar fazendo de rosa, amarelinho, marrom, aí você vai colocar tinta, base d'água pra madeira, bicarbonato até fazer a papinha, não existe uma quantidade, gente, é o tanto que você vai tentar muito fazer uma papa grossa. É uma papinha cremosinha, como a que eu mostrei, como se fosse um mingauzinho, tá? Vai passar e colocar tinta, misturar. Tinta, base d'água pra madeira, bicarbonato de sódio e corante, qualquer corante serve, qualquer corante, até alimentício serve pra você colorir. Aí você vai pintar uma, duas, três camadas, eu gosto de passar quatro pra ficar mesmo ali segura. E pronto, já tá pronto, quando secar, secou, tá? Então, eu fiz esse processo, parece mais complicadinho e tá aí, nossa batedeira. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like, viu? Obrigada pela dica, pera, pela dica, tá? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. E se você fizer posta no Instagram, então manda pra mim lá na página de moldes também, que dá certo. Beijo, tchau, tchau, beijos com Deus.